Música Que caia por terra toda a palavra maldiciadora Porque tu é doiva de Deus, doiva do Cordeiro Para e determina e receba muita unção e poder Tome o porte e siga em frente, Deus abriu o sinal A graça foi de praia de novo, a graça é sua de honra Caiu por terra toda a palavra maldiciadora Olha só querido, preste atenção Existem momentos na vida da gente Não é assim, pastor? Que tudo parece que vai desmoronar O inimigo usa de astúcia, armando-se nada sem avisos Pra quê? Pra nos fazer parar O desespero toma conta do coração Não é assim, irmão A dor na alma é tão grande Você corre de um lado para o outro Perdendo, procurando solução Mas não encontra a hora que Deus manda te dizer Pare ou se entenda o que Deus tem pra te dizer Pare, determina e receba muita unção e poder Pare ou se entenda o que Deus tem pra te dizer Pare, determina e receba muita unção e poder Tome forças e siga em frente, Deus abriu o sinal Creia que a vitória é sua, caiu por terra todo mal A unção está descendo aqui, vem direto do trono de Deus Erga sua voz e grite, clame pelo Senhor Que Ele vai te ouvir Sua oração rasgou o céu Deus o trono já se levantou Nada mais pode te impedir Roupar pela fé Os limites em nome de Jesus Ei, irmão Como fez aquele homem a peira do caminho Que clamou, Ele teve fé Que clamou em alta voz Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus olhou pra ele e o curou Levante a tua mão Como fez aquele homem a peira do caminho Ele clamou, Ele teve fé E clamou em alta voz Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus olhou pra ele e o curou Levante a tua mão Levante a tua mão se você quer na tua vitória A palavra de Deus diz que ele nos deu autoridade para profetizar É o profetismo que o Senhor levou sobre si As nossas dores e as nossas enfermidades O castigo que nos dá incapaz Estava sobre ele E pela sua prisão por nós nós somos salados Seja libertadora Esta geração de crentes Seja libertadora Em nome de Jesus Receba o irmão A unção nos está descendo aqui Vem tirar tudo o trono de Deus Erra a sua voz e grite Clame pelo Senhor Que Ele vai te ouvir Sua oração rasgou o céu Deus o trono já se levantou Nada mais pode te pedir roupa pela fé Os limites em nome de Jesus A unção nos está descendo aqui Meu querido Pare ou se entenda O que Deus tem pra te dizer É pra você